Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. O que é a gengivite, como é o tratamento e o que pode acontecer se não for tratada? Boa tarde, doutor Eduardo. Olá, Maíta. Essa é uma característica clínica que desperta o interesse de muita gente. Porque é comum encontrarmos pacientes que apresentam algum grau de sangramento. A gengivite nada mais é do que o primeiro estágio da inflamação gengival. Geralmente, ela está associada a alguma negligência em relação à higiene bucal. Ou mesmo, se o paciente é dedicado, é cuidadoso, alguma impossibilidade ou alguma deficiência na técnica de escovação, na técnica de higienização. Especialmente no uso do fio dental. É interessante que os pacientes, ao usar o fio dental, eles param em cima da papila gengival. Quando, na verdade, devem continuar o movimento e introduzir o fio entre a gengiva e o dente, num espaço chamado sulco gengival. O paciente com medo de machucar a gengiva, mal toca na gengiva. Forma-se o biofilme, que é a placa bacteriana, que é, na verdade, o acúmulo de alimento, num ambiente repleto de bactéria e que levará, em questão de dias, a um quadro de gengivite. Então, a primeira ação é reforçar a higiene, reforçar o uso do fio dental. O sangramento ainda vai acontecer por alguns dias, mas muito rapidamente ele cessa, a partir do momento que a técnica de higiene foi ajustada para devolver saúde. Entretanto, se o paciente é cuidadoso e está percebendo que, apesar dos cuidados, ele continua tendo a gengiva sangrando, já podemos estar num estágio um pouco mais avançado da doença que a gente chama de doença periodontal. Então, o paciente deve procurar um especialista para uma avaliação clínica e os procedimentos necessários para a estabilização da sua saúde. E isso é importante, porque gengiva está recobrindo osso. E doença periodontal faz o paciente perder osso e, por consequência, perder o suporte dentário, levando, em última análise, a perda do próprio dente. Então, o primeiro indicativo é reforçar a higiene. O segundo indicativo é procurar um especialista e se submeter a uma avaliação clínica para efetivamente avaliar o quadro e receber as melhores orientações. Espero ter contribuído com a dúvida do telespectador. Uma boa tarde a todos. Obrigada pela sua participação. Tchau. Tchau.